O Sampaio, completamente isolado, proporcionou a Rui Rebo uma grande defesa. O técnico do Desportivo Chaves decidiu mexer na equipa, ele lançou a última, tornou a Rui Rebo uma grande defesa. O técnico do Desportivo Chaves decidiu mexer na equipa, ele lançou... O Sampaio, o Sampaio, o Sampaio, o Sampaio... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL